O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Alguns, porém, disseram, é pelo poder de Beuzebú, o chefe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros pediam a Jesus um sinal do céu, mas, conhecendo seus pensamentos, ele disse-lhes, todo o reino dividido internamente será destruído, cairá uma casa sobre a outra. Ora, se é por Satanás que expulsa os demônios, se é pelo poder de Beuzebú que eu expulso, pelo poder de quem vós, então, vossos discípulos expulsam. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso o demônio, é porque o reino dos céus já chegou entre vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É um evangelho, parece um pouco complicado, mas não é não. As pessoas são movidas por admiração e suspeita. Admiração? Por que Jesus cura o endemoniado que era mudo? A libertação do homem mantido de escravo pelo demônio, que o impedia de falar. Então, o povo começa a perceber que há algo de extraordinário. Do outro lado, começaram as suspeitas e começaram a acusar Jesus de estar agindo por Beuzebú, que é o príncipe dos demônios. Veja que a suspeita os afasta da libertação. A suspeita os afasta de também eles serem libertados do mal. E Jesus termina dizendo, é pelo dedo de Deus que eu ajo. É uma pergunta, mas no fundo é uma afirmação. Eu queria que agora existe um salmo que eu gosto muito. Existem alguns salmos que me chamam muita atenção. O 50, o miserério, o 90 e o 22. O Senhor é meu pastor. E hoje, nessa hora da misericórdia, eu estou sentindo vontade de mergulhar nesse salmo. E você que está me ouvindo pelo rádio, eu queria que você dissesse, o Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Se jogue nos braços desse pastor. Se deixe cuidar por ele. Está ferido? Diga, Jesus, bom pastor, cure minhas feridas. Oh, meu Deus, já estourou o tempo, deixou da benção. É, a gente fica nesse envolvimento com a palavra de Deus. Jesus, abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Jesus, bom pastor, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.